Em depoimento à Polícia Federal em São Paulo ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a esposa dele e três filhos, reforçaram que sofreram agressões de cunho político no aeroporto internacional de Roma, na Itália, no último dia 14 de julho. Todos repetiram a versão de que Alex Zanatta Binhoto, Andrea Mantovani e Roberto Mantovani Filho ofenderam eles. Eles relataram que Andrea abordou o ministro enquanto ele fazia credenciamento para ingressar em uma sala VIP. Além disso, relataram que os xingamentos iniciais vieram dela, que chamou Moraes de comunista, bandido e cumprado. Depois, a mulher começou a agravar o ministro e gritar que ele teria fraudado as urnas e roubado as eleições. Os três filhos do ministro, que ainda faziam credenciamento, alertaram que se Andrea não parasse de insultá-los, seria agravada e processada. Ela, então, chamou o marido. A família de Moraes relatou à PF que Roberto, então, avançou contra o filho do ministro, chamando-o de filho de bandido, comunista, ladrão. Em seguida, deu um tapa no rosto do filho de Moraes. O empresário foi contido por um estrangeiro que estava lá no local. O casal foi embora e depois voltou com novas agressões. Nesse momento, Moraes alertou que eles seriam processados no Brasil. A família do ministro disse no depoimento que as imagens vindas da Itália vão comprovar a versão deles. Já a defesa da família Mantovani afirmou que o empresário agiu em ato de defesa. Roberto afirmou que houve um entrevero entre o filho de Moraes, que teria feito ofensas bastante pesadas à esposa dele no aeroporto. Leia mais detalhes desse depoimento no metropolis.com.